Olá meu irmão bandista, meu saravá a todos, vamos agradecendo ao nosso pai Olorum por esta oportunidade pedindo a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos e pedindo permissão a espiritualidade maior para hoje dissertarmos aqui sobre mais um assunto pertinente a Umbanda. Hoje nós vamos falar no nosso grande programa Umbanda, eu sinto, sobre você meu irmão, sobre você minha irmã Cambone da nossa religião de Umbanda. Muito importante, muito importante a presença dos Cambones no nosso ritual, por quê? É o Cambone que acaba sendo o braço direito, o braço esquerdo, os olhos, tanto do guia quanto do dirigente espiritual. Então de antemão, nós já gravamos um outro vídeo falando sobre a postura do médium na casa, no trabalho, e isso se estende também a você meu irmão Cambone, a você minha irmã Cambone. Acesse lá o nosso vídeo e você vai entender por que eu estou falando que vale a pena você assistir lá, porque tudo que eu falei lá tem sequência do que eu vou falar aqui, tá? Porque é todo um preparo, não é? Nós não nos tornamos Cambone só quando estamos ali diante do guia espiritual. Mas vamos pegar aqui o chavão Cambone, a palavra-chave do nosso tema de hoje. O Cambone, ele é realmente aquela pessoa que vai orientar o assistido e fazer a ponte entre o assistido e o guia espiritual. Portanto, o Cambone tem que estar limpo. Limpo que eu digo, é limpo espiritualmente falando. Lógico, temos que estar asseiados, limpos fisicamente, mas temos que estar com o coração muito puro, com o mental muito tranquilo, porque seremos assim o medianeiro entre o guia e o assistido. Muitas vezes, os guias, eles usam a energia do Cambone para tratar o próprio assistido. Então, vocês podem observar, existem linhas de trabalho onde o Cambone se sente bem descarregado quando termina o trabalho, como se ele estivesse ali incorporado e trabalhado ali no lugar do médium. Isso nada mais é do que a doação que muitas vezes, indiretamente, esse Cambone proporcionou de energia ali naquele trabalho. Porque o guia, ele vem da espiritualidade, ele traz toda a sua vibração para atender aqui o pessoal que está nesse plano da matéria. E muitas vezes, ele precisa usar a energia do médium que ele está ali incorporado e também complementar aquele trabalho com a energia do Cambone. Então, quando o guia, ele está ali incorporado, às vezes, a pessoa, quando ela não é muito preparada, ela acha que o guia, ah, esse guia é folgado, manda eu pegar tudo, manda eu acender o cigarro, manda eu acender o charuto, manda eu pegar a garrafa ali no chão e pega a garrafa de volta, pega uma flor, leva... Isso tudo é um trabalho, tudo isso é uma doação. Então, o que que acontece? O guia, ele está incorporado. Chegou o assistido que muitas vezes, esse assistido quando ele vem, ele não está preparado energeticamente. O médium, ele está incorporado, o guia já está usando a energia do médium. O Cambone vai ser um doador também. O Cambone já deve estar com a sua vela diante de guarda acesa. O Cambone deve estar com o seu banho de defesa tomado. O Cambone deve estar com a energia tranquila, porque ele já chegou, ele já saudou a porteira, ele já saudou a tronqueira, ele já bateu a cabeça dele no congá, ele já cumprimentou o pai de santo, a mãe de santo, o pai pequeno, os demais irmãos da corrente. E ele já ali está perto do médium que foi designado para ele cambonear. Ali já vai se fazendo toda uma junção de energia, porque o guia, ele já sabe, lá no astral, que aquele filho vai ser o Cambone dele. Então o Cambone já começa a interagir com o trabalho. Então o guia chegou, olha como é importante, o Cambone vai saudar o guia. O guia ali, ele já faz uma proteção ao Cambone. O Cambone ali toma o seu passe, que na verdade não é uma consulta. Não é para o Cambone trazer o guia, porque às vezes o Cambone não tem ainda essa mediunidade da incorporação. Mas o guia, ele blinda o Cambone, ele prepara o Cambone para os trabalhos que vão ocorrer, para o Cambone conseguir, junto a ele ali, combater aquela energia que muitas vezes o assistido traz para ali o momento da gira. Então o guia espiritual, dando o passe ali, o guia espiritual, ele blinda. Blindou o Cambone, e aí o Cambone pergunta se o guia precisa de algum elemento para trabalhar. Se é um preto velho, precisa de uma ruda, que o médium já trouxe, um copo de água, uma vela, uma pemba, ou cachimbo, ou charuto. Às vezes o guia pede para o Cambone preparar. Por quê? Quando o Cambone está preparando, o Cambone ali já tem que estar sintonizado com o guia, preparando aquele fumo para o breto velho, colocando o fumo no cachimbo, ou abrindo lá a caixinha de charuto, pegando o charuto, muitas vezes acendendo, entregando para o guia. Sempre, sempre, meus irmãos, com reverência. Meu pai, minha mãe, olha, está aqui. E o guia vai pegar aquele elemento que já foi manipulado pelo Cambone. Muitas vezes o guia cruza e começa a trabalhar. Quando o guia vai conversar, o guia muitas vezes não tem cinzeiro do lado. E aí quem acaba segurando o charuto, quando o guia não segura, às vezes, na própria boca, dependendo do espaço e da entidade, o guia pega e entrega para o Cambone, o Cambone segura. Naquele momento que o guia está fazendo esse trabalho, o Cambone está contribuindo para o atendimento. Então o Cambone, qual é a postura dele? Ficar em prece. Não é ficar escutando a conversa, ainda que vai escutar. Mas não importa, ele está em trabalho. Ele não deve se intrometer na consulta, a não ser que o guia ao qual esse Cambone está assistindo ali, está ali camboneando, como se fala, pergunte e peça opinião. Caso contrário, o Cambone nunca pode interferir na consulta. Escute ali, se o guia solicitar você, Cambone, alguma atitude, alguma postura diferente, alguma ideia, sim. Caso contrário, não. O Cambone deve ficar ali de prontidão, anotando tudo que está sendo passado para o consulente. Porque a hora que acabar o trabalho, quem vai ser o medianeiro? Porque muitas vezes os guias falam em linguajar que o assistido não compreende. Às vezes um preto velho, por exemplo, que ele tem um palavreado um pouco mais difícil de se entender. Olha, o filho precisa pegar um marafo. O assistido não sabe o que é marafo. O Cambone, ele vai falar, olha, marafo é pinga. Às vezes o caboclo fala, olha, pega um coité. Olha, pega uma fundanga. Olha, pega, enfim. Vários elementos que são de ritualística, que tem os seus próprios nomes próprios aqui na Umbanda, que o assistido não sabe. O Cambone, ele tem que estar atento a tudo isso. A hora que encerrar a consulta, não sabemos como que funciona a vossa casa, mas a hora que aquele Cambone se dirigiu ao assistido, olha, é assim, assado. Olha, você tem que fazer, olha, durante tantas luas, lua quer dizer ano. Ah não, aqui na nossa casa lua quer dizer meses. Olha, como eu disse para vocês lá, aquela cuia de coco, né? O coité que é uma cuia de coco, enfim. O Cambone tem que ter esses conhecimentos para poder esclarecer o assistido e saber que ele ali está sendo um elemento de trabalho junto ao guia. Então, é importante o Cambone ficar ali, visualizando aquela consulta e doando. Fique ali com seus olhos fechados, prestando assim atenção no trabalho espiritual, mas não na conversa ali do guia, para depois ficar comentando. É como se fosse um secretário, uma secretária ali, anotando tudo que o guia passa. E muitas vezes, dependendo da casa, é o próprio Cambone quem faz o transporte. Muitas vezes, dependendo da casa, é o próprio Cambone que vai orientar, às vezes, o guia no tratamento que a casa pode oferecer. Então, é muito importante o Cambone ser bem esclarecido, saber de tudo o que está acontecendo, para passar isso para o assistido, passar isso até, muitas vezes, para o próprio guia. Olha, meu pai, é proibido isso pelo pai da casa. Olha, nós trabalhamos assim. Ô, pai, o senhor tem algum recado para o seu filho? Aqui na nossa casa, os Cambones sempre trabalham com uma plancheta na mão e um papel de anotação, para que fique sempre uma via de tudo que é receitado aqui, fique na casa, para que não tenha essas confusões. Porque o povo que é itinerante na Umbanda, são pessoas de todas as religiões, nem todo mundo conhece. Então, aí que entra a força do Cambone, sempre procurando servir, não estar prestando atenção na conversa do outro guia, no transporte do outro guia, não ficar preocupado com o horário, não ficar preocupado com o que está acontecendo fora do terreiro. O Cambone, ele tem que estar ali. Com certeza, quando terminou o trabalho, o guia, antes de ir embora, ele vai trazer o Cambone ali, ele vai limpar o Cambone, vai tirar todas aquelas energias que possam ter ainda ficado ali e vai deixar o Cambone em condições do Cambone sair melhor até do que ele entrou. Ah, vai sentir um pouquinho de cansaço? Pode sentir, por quê? É doação. Então, ali você agradece, você aprende. Eu tenho certeza que o caminho de todo médium, antes de ser médium, tem que ser Cambone. Que é para aprender a lidar com as energias espirituais, poder entender um pouquinho dos problemas que acontecem com os assistidos que vêm e realmente ver que quando as entidades vêm trazer o seu axé, eles envolvem realmente o médium, como a gente ensinou lá no outro trabalho. No outro trabalho, não, no outro vídeo. Deixe o seu guia trabalhar. O Cambone vai ver que o guia está ali presente e ele, com certeza, se tiver de coração, vai fazer esse trabalho de união junto ao guia espiritual e os dois juntos fizeram um trabalho de caridade para quem precisa. Meus irmãos, curtam nosso canal, compartilhem, inscrevam-se. Espero que tenha sido de grande valia esse vídeo. Deixamos aqui ainda um desafio para que logo mais vocês vão mandar perguntas para nós e nós vamos, num tempo legal, estar respondendo para vocês. Isso aí já está em estudo aqui. Estou sendo cobrado disso, porque esse assunto de hoje aqui é um assunto que muita gente tem dúvida. Seria aqui para dois, três blocos. Mas logo mais nós vamos nos preparar para isso. Peço a bênção do meu pai, Olorum. dos Sagrados Orixás, dos Guias e Mentores Espirituais para que possa abençoar a todos vocês e a todos nós. O meu saravá a todos. Não se esqueçam, curta o nosso canal, inscreva e compartilhe. Porque um bando eu sinto a vontade de sempre ajudar aquele que precisa. Axé!